Estar feliz é bom demais, dar risada, se divertir com os amigos e todo mundo diz que isso traz saúde. Mas agora o Dr. César Vasconcelos explica pra gente como é que isso acontece. É hora de Claramente. Olá, que bom ter você aqui no Claramente. Obrigado por sua participação. Fico muito contente com você estar aqui assistindo com a gente. Hoje eu quero responder algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Eu selecionei algumas relacionadas com as emoções positivas, como a Teru estava comentando aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. Existe alguma base científica para acreditarmos que emoções positivas têm efeitos específicos em nosso organismo? O câncer, por exemplo, pode ter relação com aspectos emocionais, sim ou não? Emoções positivas se relacionam com uma substância, a acetilcolina fora do cérebro, que produz relax ou relaxamento muscular. O relaxamento muscular tem que ver com as substâncias chamadas endorfinas e a serotonina no cérebro. O câncer não é apenas uma doença, são diversas doenças interrelacionadas. Pode haver predisposição genética, fatores ambientais e epigenéticos, muito estresse na infância e na vida adulta, alimentação de má qualidade, nutritiva ruim, ambientes contaminados, radicais livres, tabagismo, abuso do álcool e outros. O câncer parece ser uma indicação de que existe alguma outra coisa disfuncional ou complicada no estilo de vida da pessoa. Lawrence Leisha, um psicólogo que trabalhou mais de 20 anos somente com pacientes terminais, em um dos seus estudos com 152 pessoas, ele verificou algumas atitudes mentais nos pacientes com câncer. O estudo chegou a algumas conclusões interessantes sobre a postura emocional ou mental encontrada nas pessoas avaliadas que desenvolveram algum tipo de câncer. Ele observou, olha só, primeiro, das 152 pessoas do estudo, 109, ou seja, 72%, tinham perdido a razão para viver e tinham incapacidade de estabelecer novos relacionamentos. Pode ter havido tentativa de encontrar relacionamentos substitutos, mas falharam e a pessoa permaneceu isolada, mesmo cercada pela família e amigos. Lawrence Leisha também encontrou de que 71 pessoas, ou 47% desse estudo, tinham incapacidade de demonstrar hostilidade em sua autodefesa, uma sensação de que seus desejos não mereciam ser defendidos. Essas pessoas são aquelas que, quando você pisa no pé delas, elas é que pedem desculpa. Um terceiro ponto desse estudo mostrou que 58 pessoas, ou seja, 38%, apresentavam tensão, muito estresse pela morte de um dos pais. Para alguns indivíduos, o tipo de vínculo emocional com o pai ou a mãe é tão entranhamento, tão entranhado que, quando um deles morre, o sofrimento emocional do filho ou da filha é bem maior do que nas pessoas, sem esse tipo de vinculação afetiva. Também o psicólogo verificou no estudo que muitos do grupo estudado dessa pesquisa apresentaram autodesprezo, uma falta de autoconfiança, um desrespeito por suas próprias realizações. Essas são as pessoas que, quando você as elogia, por exemplo, por estar com uma roupa bonita, elas dizem assim, ah, comprei ali no Bazar Beneficente. Ou então, quando foram aprovadas num concurso e você parabeniza, elas dizem assim, ah, não foi tão difícil passar nesse teste aí. Ou seja, elas sempre se depreciam. Outras pessoas que tiveram câncer nesse grupo estudado pelo Lawrence Leisham tinham uma sensação de desespero com a qual conviveram a vida toda. Desespero no sentido de olhar a vida com pessimismo, sem boas perspectivas para o futuro. Ele também encontrou um sexto ponto e um bom número de paciência avaliados revelaram que tinham mais emoções do que energia para expressá-las e tinham pouquíssimos canais ou nenhum canal de expressão emocional. Ou seja, essas pessoas engoliam, reprimiam mais emoções do que deveriam ter feito. e você pode perguntar, bom, que tipo de atitude mental pode ajudar na prevenção de doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que atingem o corpo, mas que têm a ver com estresse mental. Primeiro, ter um sentido para a vida maior do que desejo de cura física. Daí vem uma pergunta importante, você quer cura física para quê? Para praticar uma vida inútil, materialista ou altruísta, que faz sentido, que ajuda a aliviar o sofrimento das pessoas. Ajuda a prevenir as doenças se você refletir sobre qual a melhor maneira de ser útil com o que você é, com os talentos que você já possui e com aquilo que você pode aprender. Também é importante aprender que você pode aprender a expressar emoções, a emitir suas opiniões e ser ainda a pessoa amada, isso é uma pessoa aceita. Outro ponto é adquirir autoconhecimento para viver com honestidade emocional, ou seja, não ficar enganando a você mesmo. Outro ponto importante para prevenir doenças psicossomáticas é pensar o que está certo na minha pessoa, o que eu consigo fazer, o que é bom em mim. Também é importante compreender-se e amar-se, ter misericórdia, compaixão para com você também, que é diferente de peninha. Outro ponto é lutar para fazer mudanças comportamentais na sua vida em busca do que você deseja, ao invés de permanecer numa situação sofrida, ruim, mesmo que não produza ganho econômico. O que pode ser bom, mesmo que você não vai ganhar todo o dinheiro assim? É saudável para a mente ganhar menos dinheiro, mas ser feliz naquilo que você faz. Essa satisfação fortalece a imunidade e assim ajuda a prevenir doenças. Todo processo de cura emocional dói, será que dói mesmo? Será que não podemos obter cura mental sem ter que passar por dor? Muitas situações na vida nos fazem sofrer emocionalmente. Situações devido a perdas reais ou imaginárias, perdas de alguém que você amava, perda do amor idealizado, perda do sentido para a vida quando você colocava no material e vê que ele não preencheu tudo, perda porque você pode ter se anulado na vida, tendo perdido muito pouco da sua personalidade e outro tipo de perda. A cura dói porque para curar-nos precisamos tomar consciência de certas dores que havíamos enterrado muito bem em nossa mente para não sofrer. Mas para sair do sofrimento é preciso aprender a lidar com ele e evitar sofrimentos desnecessários. Quando você vai percebendo que havia partes complicadas e desconhecidas em seu ser e que agora se tornam conhecidas, isso pode doer, mas será uma dor de crescimento e não mais dor de encolhimento. Temos que enfrentar esta dor crendo que as condições para sobreviver psiquicamente estarão também surgindo ao mesmo tempo. A dor que vem à nossa mente somente vem quando há condições para se lidar com ela e Deus não permitiria que você tivesse consciência daquilo que você não está pronto para lidar. Vamos ficar por aqui e eu espero você no próximo, claramente, paz e luz. Que bom que a gente tem tempo para pensar e para analisar nossa vida depois desse momento aqui do claramente, mas agora é hora da revista Fique Leve. Esse é um presente que a gente quer dar para você, é só acessar novotempo.com.br ou você pode ligar para a gente também, 012-21-27-3121 e você pode pedir a revista Fique Leve aí. Sobre o que trata a revista Fique Leve? Gente, sobre vários assuntos relacionados à saúde física, mental e espiritual. Tem um capítulo aqui que fala só sobre depressão e tem uma promessa maravilhosa de Deus para você que você encontra lá em Salmo 121 Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Que maravilha confiar num Deus assim. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente recebe aqui o Tito Rocha na cozinha para fazer esse bolo de laranja que está delicioso. Não perde não, a gente já volta com isso e muito mais para você.